Oi princesinhas Oi gente Vai princesinha Oi amiguinhos, hoje a gente vai abrir a estreia do novo e vai vir só com a cinderela Só com a cinderela, mas pera ai Nicolai vamos voltar, volta tudo, volta tudo A gente, calma, a gente acabou de sair da Target, a Nicolai escolheu a sair e o dia está tão bonito que essas amiguinhas não vieram abrir o brinquedo aqui no parque, né? É Olha só gente como está bonito o dia E aqui é um lugar bem bonito, né Nicolai? Então, agora pode falar Agora nós vamos abrir Aê! Meu nome é Nicolai e essa é a Lívia 100 Chegamos! 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 Oi Lívia! Oi! Ah pera ai, pera ai, vocês são vistas de princesas? É! Saíram todos vistas de princesas de casa Meu adaião é da Lívia e da Elsa também, mas é diferente Da Frozen 1 sou eu, da Frozen 3 é da Lívia E a Lívia também deu um mix ai com a luva da Rapunzel, né Lívia? Só um né? E ai vocês vão abrir o brinquedo da Cinderela Deixa eu mostrar, calma, deixa eu mostrar aqui de pertinho Amiguinhos, a mamãe me ajudou e agora vamos continuar Parece que tem surpresas ai né? Aham Em cada portinha Vamos começar na portinha número 1 Lá Meu ratinho Deixa eu mostrar mais de pertinho Ai que fofo! Deixa eu ver Lívia Esse é o squeak squeak Agora na porta número 2 Vamos abrir amiguinhos E agora? 3 Vamos lá Nicole É Difícil? É Gente, parece que não tem nada mais é a varinha Você acha que é a varinha? Aham Vamos ver se é a varinha mesmo Aham É mesmo! Que fofo! Esse é a varinha? Aham Duas? Uhum Nossa, aqui mais de pertinho Que legal! Ah que legal! Um pra você e um pra mãe E agora? E agora? Agora no número 4 Eu vou deixar aqui Vou deixar aqui Ah! Que legal! Força Nicole Ajuda Lívia Ok O que é isso Nicole É o Pequi Ah, que linda! E aí, você pode colocar coisinha. Ok, Fanny, deixa eu ver, mostra aqui. Que fofa! E agora... A franquia! Espera, amiguinhos! Não tem um número mais fino! Tem coisa aí? Sim! Olha só, tem coisa escondida. O que é isso, Lídia? O que é isso, Lídia? Olha só! Mas que fofo! Mais varinha, essa deve ser da fada, né? Hum, mas ela já tem, né? E agora, a potinha número 6! Uau, é um príncipe! Que legal! E agora, o mais legal! Aqui, eu tenho que ter chatinhos! Uhum! Agora, a potinha número 7! E essa vai ser a cinderela! Uhum! 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 Tá junto! E agora... Tantantantã! Tantantã! 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 E ela tá... E vem uma casinha também, Nicole! Você nem falou nada! Me conta! Me conta! É igual! Agora coloca aí, então! Ei! 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 Agora ela tem uma coisa pra estenda e pra grudar na caixinha, viu, amiguinhos? Uhum! Então coloca ela em um lugar dela! Opa! Ha-ha! Cai! Uau, que chique O príncipe vai ficar bem aqui Vamos ver cá Uau, e o resto dos bichinhos, cadê? Oh, obrigada pra lembrar Olha que bonito Gostou, Lippoli? Aham E você, Lívia? Fiquei aqui na grama difícil Ficar em pé Você gostou, Lívia? Ainda bem que a cinderela e o príncipe Não caiu, porque ele é ele que é o Unicus Um coelho de verdade Você viu um coelho? Um coelho de verdade Vamos lá Esse era o coelho? Aquele coelho que está fazendo nosso vídeo Você viu o coelho também, Lívia? Sim Eu acho que você gostou de subir Um big thumbs up E vocês querem ver no canal Tchau 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 Tchau